DJ Kaique, e na comemoração, sabe o que que nós comprou pra comemorar? Tenho uísque e xandão, e só o champanhe Porque o amor verdadeiro que existe é só de nós Tenho uísque e xandão, e as naves pra acelerar Ô novinha vem com nós, pra gente desenrolar Tenho uísque e xandão, vai Porque o amor verdadeiro que existe é só de E nós tem uísque e xandão, e as naves pra acelerar Ô novinha vem com nós, pra gente desenrolar Tá se ligando? Tô de corola Nós passei a bandida, olha Na potência BR1, chamando o grau de uma roda Espanjado, contei de desfrutar, elas gostam Mas se deu 4 e 20, fiquei de marola Mas passei de seis secas na porta da tua escola E de corda, Rolex, o curso, artigo da moda E aí já era, é só escolher e levar embora E aí já era, é só escolher e levar embora E hoje tem vestia, bebe pra ficar bom Então chama suas amiguinhas, é dia de comemorar com MC LOL Sabe o que que nós comprou pra comemorar? Tenho uísque e xandão, e só o champanhe Porque o amor verdadeiro que existe é só de nós Quero uísque e xandão, e as naves pra acelerar Ô novinha vem com nós, pra gente desenrolar E nós querem uísque e xandão Estouro o champanhe Porque o amor verdadeiro que existe é só de nós Quero uísque e xandão, e as naves pra acelerar Ô novinha vem com nós, pra gente desenrolar É por isso eu exalto sempre junto em favela Sou periferia, nem nosso é dor Que improvisa, entra na brisa, matéria te queima Nós é professor, nós desenrola, vem tudo corola Ela na minha e eu também já tô Essa novinha solteira bandida ficou uma vez Ela se apegou, trevo o meu mundo E eu passo igual a avalaxe Eu te levo no rasante do Rio de Janeiro Quero uísque e xandão, e estouro o champanhe Porque o amor verdadeiro que existe é só de nós E nós tem o uísque e xandão, e as naves pra acelerar Ô novinha vem com nós, pra gente desenrolar Na estratégia eu sou estrategista Cantar, gosto de marolar Levo na melodia, dançante Ratatatatatá Tá ligado? Tá tudo que explosão Bomba de Eroshi, meu, segura minha cima MC Lomboratão, Chapaquete Salve pros malos, salve família Aí nós tamo mandando na hora Tu tá ligado? Nós que desenrola MC Lomboratão, Chapaquete Tá ligado? Tá na minha chora Música nova Tá no Youtube, tá ligado? Em primeiro lugar, graças a Deus É o MC Lom Soltei o clipe essa semana aí, quem quiser ver O nome da música é Talento Raro Confira e vem com nós